Olá, seja bem-vindo ao Sinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas com o Ho'oponopono do Dinheiro Inesperado. Como qualquer outra coisa, o dinheiro é uma energia, e para atrair qualquer energia, nós precisamos que o nosso coração emane em ondas eletromagnéticas, que são as nossas emoções, que vibrem na mesma frequência dessa energia. O Ho'oponopono é uma técnica que visa exatamente isso, liberar qualquer tipo de bloqueio ou paradigma de uma determinada energia através de frases específicas que limpam esses bloqueios. Ah, e eu ainda coloquei na música de fundo um tom binaural teta no solfégio 432 Hz, a frequência dos milagres, que você possa atrair quantias milionárias de lugares que você nem imagina. Boa meditação e sinta positivo. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todos os bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa, e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta para eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o Universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para a minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todos os bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Deus, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu sou grato por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso, eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta para eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para a minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso, eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para a minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por tudo que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso, eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para a minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para a minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta. querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso, eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Deus, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu sou grato por tudo que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso, eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso, eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Deus, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para a minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para a minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade é de abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para a minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todos os bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para a minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado, eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por ter uma ótima relação com o dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso, eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. E que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. E que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro. E sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa. E mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta para minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro. E sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por tudo que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todos os bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para a minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro. E por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso, eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todos os bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro. E sempre ver as oportunidades que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Deus, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo. Por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro. E sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro. E sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado Pai por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoada. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta para minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Pai Celestial. Por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. 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 Por favor, me perdoe. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso, eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me perdoe. 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 Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me perdoe. Eu 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 te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo. Eu me perdoe. 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 dele, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família, obrigado por todas as bênçãos em minha casa, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão, por isso eu tenho essa vida maravilhosa, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou muito abençoado, eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu mereço ganhar muito dinheiro, Deus nos criou para vivermos no paraíso, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado pai por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais mais próspera e luxuosa com a minha família, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado Deus, obrigado universo por todo esse dinheiro na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou grato por ter uma ótima relação com dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele, o dinheiro e eu somos um, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, muito obrigado Pai Celestial por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sinto muito, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro, Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, eu sinto muito, por favor me perdoe, 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 É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso, eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Pai Celestial. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoada. Eu sou muito abençoada. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso, eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Pai Celestial. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me perdoe. 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 Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me perdoe. Eu me livro agora de qualquer paradigma que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Por ter conquistado tudo que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias. Eu sou. Por favor, meu Deus. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. para mim, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu mereço ganhar muito dinheiro, Deus nos criou para vivermos no paraíso, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado Pai por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado Deus, obrigado universo por todo esse dinheiro na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele, o dinheiro e eu somos um, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, muito obrigado Pai Celestial por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro, Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, é muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado universo por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, é muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família, obrigado por todas as bênçãos em minha casa, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão, por isso eu tenho essa vida maravilhosa, maravilhosa, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou muito abençoado, eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu mereço ganhar muito dinheiro, Deus nos criou para vivermos no paraíso, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado Deus, obrigado universo por todo esse dinheiro na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele, o dinheiro e eu somos um, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, muito obrigado, muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu me livro agora, eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro, Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu te amo e sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, é muito bom saber que Deus nunca me desamparou, e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, é muito bom saber que Deus nunca me desamparou, e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família, obrigado por todos os bênçãos em minha casa, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro, e sempre ver as oportunidades que o universo me traz, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão, por isso eu tenho essa vida maravilhosa, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou muito abençoado, eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado Deus, obrigado universo por todo esse dinheiro na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro, e por vibrar na mesma frequência que ele, o dinheiro e eu somos um, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, muito obrigado Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro, Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu te amo e sou grato por você na minha vida, é muito bom saber que Deus nunca me desamparou, e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, é muito bom saber que Deus nunca me desamparou, e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família, obrigado por todas as bênçãos em minha casa, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro, e sempre ver as oportunidades que o universo me traz, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão, por isso eu tenho essa vida maravilhosa, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou muito abençoado, eu vibro sentimentos bons, e isso atrai muita prosperidade para minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu mereço ganhar muito dinheiro, Deus nos criou para vivermos no paraíso, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado Deus, obrigado universo por todo esse dinheiro na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele, o dinheiro e eu somos um, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, muito obrigado Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro, Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, é muito bom saber que Deus nunca me desamparou, e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, é muito bom saber que Deus nunca me desamparou, e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família, obrigado por todas as bênçãos em minha casa, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro, e sempre ver as oportunidades que o universo me traz, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sinto muito, por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão, por isso eu tenho essa vida maravilhosa, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu mereço ganhar muito dinheiro, Deus nos criou para vivermos no paraíso, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado pai por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, Deus e universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado Deus, obrigado universo por todo esse dinheiro na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sinto muito, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele, o dinheiro e eu somos um, Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e linchuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Pai Celestial. Por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Pai, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado Pai por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Pai Celestial. Por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Por favor, Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Pai Celestial. Por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por você na minha vida. Obrigado por você na minha vida. Obrigado por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoada. Eu sou muito abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito abençoada. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito abençoada. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito abençoada. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito abençoada. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso, eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Pai Celestial. Por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta para eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro. E sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa. E mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro. E sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa. E mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda.